O projeto de lei determina a concessão de cédula de crédito a microempresas que não tenham recebido pagamento, no prazo de 30 dias, pelos bens ou serviços executados no âmbito do Estado. A emissão da cédula deverá ser feita pelo órgão da administração pública devedor, que pode ser federal, estadual ou municipal. A ideia é assegurar que essas empresas não sofram com a falta de pagamento em contratos com a administração pública. Até então, o pequeno empresário poderia emitir um título e tentar negociar esse título. Só que esse título não tem credibilidade. Então, o que nós estamos fazendo nesse projeto de lei é inverter essa obrigação de que o órgão público imita um título reconhecendo a dívida e que o pequeno empresário que prestou o serviço de posse desse título emitido pelo poder público possa, de alguma forma, negociar isso no mercado, mesmo que seja com algum desconto. Estamos falando de recursos, de obras, de equipamentos, materiais, enfim, de contratos empenhados e liquidados. Ou seja, se está liquidado, tudo foi feito, tudo foi apresentado. E o poder público, caso não pague de imediato, tem que pagar, emite uma cédula creditícia já prevista na lei geral da micro e pequena empresa, que depois de 45 dias a pessoa pode negociar, inclusive, essa cédula creditícia. Isso é para, numa certa forma, agilizar e regulamentar aquilo que já está na lei. O senador Omar Aziz manifestou preocupação com a proposta por acreditar que ela pode incentivar o atraso de pagamentos por prefeituras de forma proposital. Nós estamos estimulando a uma pessoa desesperada a pegar esse papel e ir em qualquer lugar com desastre de 30%, 40%. Eu não posso votar a favor disso porque quem foi gestor sabe que isso vai acontecer na prática. Na prática, um prefeito que está saindo vai, em vez de pagar, vai emitir esse título e dá para a empresa e a empresa vai negociar com alguém aí com desastre de 40%, 30%. Nós estamos estimulando a prefeitura não pagarem. Não há nenhum incentivo para que prefeitos não paguem. Muito pelo contrário, é o oposto. Os limites estão muito claros, os prazos são muito claros. E hoje, simplesmente não pagam e a pessoa que tem o crédito fica a ver navios, fica sem ter o que fazer. Muito melhor que ele desconte isso com algum deságio do que que ele venha a falência porque o fluxo de caixa dele comprometeu o funcionamento dessa empresa. Então, não há risco de incentivo a ninguém de não pagar. Os senadores também continuaram a discussão em primeiro turno de duas propostas de emenda à Constituição. Uma isenta veículos com mais de 20 anos do pagamento de IPVA. Essa foi a terceira sessão de discussão da proposta. A outra PEC, que passou pela segunda sessão de discussão, determina que a segurança alimentar e nutricional entre para o rol dos direitos sociais previstos na Constituição.